E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. Você já ouviu falar ou é cliente da empresa Nubank? Já conta pra gente aqui nos comentários. Neste vídeo iremos listar aqui as principais tecnologias utilizadas pelo Nubank e também algumas vagas que estão em aberto neste que é um dos bancos digitais mais famosos do Brasil. Ficaram interessados? Então, bora pro vídeo! O Nubank é um banco digital fundado em 2013 e que caiu na graça de muitos brasileiros. Eu mesmo sou cliente deles. Sou cliente desde 2016. Aqui tá o meu cartão do Nubank. A empresa cresceu muito nos últimos anos e acrescentou novos serviços desde então. No ano passado, eles estavam na lista das 10 principais empresas unicórnio da América Latina. Com seu valor em torno de 30 bilhões de dólares, segundo o levantamento da newsletter The News. Se você quiser saber mais, o link deste post está na descrição deste vídeo. Quem já conhece o Nubank sabe que é uma empresa que está sempre inovando, que teve um crescimento acelerado nos últimos anos e que dizem ser 100% digital. Afinal, eles não possuem agências. Tudo é feito de forma digital. Desde a criação da conta até você pedir mais limite no seu cartão, por exemplo. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo. Afinal, uma empresa com todas essas características, sem dúvida ela precisou de muita tecnologia e de tecnologias de qualidade para conseguir esses resultados. Antes de continuarmos, já deixa o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos que também possam ter interesse nesse e em outros assuntos aqui do canal. E claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, isso aqui vai ajudar muito a gente. Então, vamos para as tecnologias utilizadas pelo Nubank. Vou começar explicando o que eu não falei com o Nubank para obter essas informações. Aqui até fica uma dica para vocês que estão procurando saber quais tecnologias alguma determinada empresa utiliza. Afinal, isso é importante principalmente se você um dia almeja trabalhar em uma das empresas. Todas as informações desse vídeo eu adquiri de duas plataformas em específico. A primeira, que é de onde eu peguei a lista de tecnologias, ela se chama Stackshare. Lá, muitas empresas compartilham as tecnologias que utilizam e até mesmo decisões de por que adotou determinada tecnologia ou por que substituiu uma tecnologia por outra. E a segunda é o LinkedIn, onde iremos dar uma olhada nas vagas do Nubank. Então, o primeiro passo aqui foi entrar no site do Stackshare e procurar o perfil do Nubank. Vamos dar uma olhada na minha tela. Podemos observar que até temos o selo de verificação, aquele selo azulzinho. O ponto aqui é que não dá para saber se essa stack de tecnologias está atualizada ou não, mas parece ser verdadeira. O primeiro ícone que a gente já pode ver aqui é o ícone da linguagem de programação Python, uma linguagem muito conhecida no mercado atualmente. Também temos o Kafka, ou também conhecido como Apache Kafka, é uma plataforma open source de transmissão de dados distribuída, que é capaz de publicar, subscrever, armazenar e processar fluxos de registro em tempo real. E aqui embaixo temos o Clojure, uma linguagem de programação dinâmica e de uso geral. É conhecida também por ser um dialeto da linguagem de programação Lisp. E aqui ao lado do Kafka podemos observar o ícone do Flutter, que é um framework criado pela Google, onde podemos desenvolver aplicativos mobile cross-platform. Uma curiosidade aqui sobre o Flutter e Nubank, antigamente o app da Nubank era feito com diferentes tecnologias e frameworks. Por exemplo, uma funcionalidade feita utilizando Kotlin para Android ou Swift para iOS nativo, outra funcionalidade utilizando React Native e tinha outras funcionalidades utilizando Flutter. Quando a empresa decidiu usar o Flutter, eles disseram que as novas funcionalidades também seriam feitas em Flutter. E as anteriores, no futuro, também seriam migradas. Essa história está em um vídeo publicado pelo canal oficial do Flutter, entrevistando o pessoal do Nubank para relatar como uma espécie de um vídeo de caso de sucesso. Voltando aqui para o perfil do Nubank no Stackshare, temos também a linguagem Scala, que também é uma linguagem de programação de uso geral. Ela é baseada em dois paradigmas, o orientado a objetos e funcional. Abaixo aqui do Flutter, a gente tem o Foundation. Ele é um framework de front-end que auxilia no desenvolvimento de aplicações responsivas. Podemos também observar que eles utilizam bastante recursos da AWS, como por exemplo o Amazon EC2, o Amazon DynamoDB, o Amazon S3, Lambda e entre outros. Se analisarmos apenas com base nas informações do Stackshare, podemos dizer que o provedor de cloud principal da Nubank é a AWS. Temos também aqui esse ícone verdinho que se chama Datomic. Datomic. Ele é um banco de dados transacional com um modelo de dados flexível, dimensionamento elástico e consultas avançadas. Lá no site do Datomic tem um relato do CTO da Nubank na seção de casos de sucesso. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Bem bacana para quem quiser acompanhar ali um pouco da história de Datomic sendo utilizado no Nubank. E na seção de DevOps podemos ver o GitHub. Então provavelmente o repositório de código e talvez até as pipelines estejam no GitHub. Podemos ver aqui também que eles utilizam o Docker e o Kubernetes para trabalhar com containers. E temos também o AWS CloudFormation, bastante conhecido no mercado, para se trabalhar com o conceito de infraestrutura como código. E vamos agora dar uma olhada lá na página do LinkedIn da Nubank, para dar uma olhada nas vagas, ver se a gente encontra alguma dessas tecnologias que eu citei aqui anteriormente nas descrições das vagas que estão em aberto lá para o Nubank. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi acessar o meu LinkedIn e entrar na página da Nubank. Vocês podem observar que eu caí aqui na aba Life. O que interessa para a gente é Jobs e vamos aqui listar todas as vagas, todos os Jobs. E aqui vocês podem observar que tem bastante vagas abertas lá no Nubank. Tech Manager, UX Manager, Business Architecture. E temos aqui Software Engineering, para trabalhar em São Paulo. Vocês podem observar que a descrição da vaga está em inglês, mas é para trabalhar aqui em São Paulo. E tem aqui também, indo para a parte técnica, a primeira tecnologia que eu já identifiquei aqui, o Datomic e o DynamoDB. Temos também aqui Continuous Integration e Deployment para a WS. Temos aqui também outra tecnologia que eu identifiquei, o Clojure. Temos aqui também Kafka. Deixa eu ver mais o que eu consigo encontrar nessa descrição dessa vaga. Aqui embaixo, Kubernetes. Legal. Bastante coisa que eu citei já nessa primeira vaga, hein? E aqui embaixo tem mais alguns outros benefícios, outras coisas. A parte técnica, né, que as descrições das vagas são essas. Olha essa outra aqui, ó. Lead Software Engineer. Só que isso aqui é para trabalhar no México. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada nas vagas. Vocês podem observar que o texto está bem parecido com a vaga anterior, né? As mesmas tecnologias. DynamoDB, Datomic. Deploy para a WS. Bom, tem bastante vaga aqui no LinkedIn do Nubank. O link, para você dar uma olhada em todas as vagas que estão em aberto, também está aqui na descrição desse vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Tem outra empresa que você gostaria de saber quais tecnologias elas utilizam? Conta para a gente aqui nos comentários. Te vejo até a próxima e tchau!